O pato Vinha cantando alegremente Cry, cry Cantou uma regra sorridente Perdiu Pra entrar também no samba Samba, o samba O canso Gostou do duplo mesmo também Gua, gua, guai Olha pra cima e disse assim Bem que cantando ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da Na tua forma Seia para começar O chico-chico No popa O poço, pato Era mesmo destacado Jogo de cena Com o braço era amado Mostraigou só no final Quando saíram da água E saíram do pocau Quem, 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 quem Quem, 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 quem Quem, 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 quem Quem, quem, quem Quem, quem, quem Quem, quem, quem Quem, 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 quem Queim, 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 queim Queim, 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 queim Opa, tu